Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos ao evento Responde do Bloco K, estaremos trabalhando hoje com a linha Proteus, antes de darmos início, todos estão aí escutando, o áudio Ok, bom, eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre a parte conceital, sobre o que é o Bloco K Bom dia mais uma vez a todos, e depois o pessoal da linha Proteus, eles estarão aí demonstrando como é que funciona a geração do Bloco K dentro da ferramenta Meu nome é Leandro, eu faço parte da área de consultoria de segmentos, já tenho mais de 9 anos de experiência na área fiscal e também na área de consultoria de implementação de software tributário Bom pessoal, referente aí a parte conceitual, eu vou estar passando desde o que é o Bloco K até a parte das obrigações, a parte da obrigatoriedade, para qual tipo de empresa, a parte do calendário enfim, vou estar passando toda essa particularidade para vocês, referente aí sobre o que é o Bloco K Afinal, o que é o Bloco K, ele é um bloco que deve ser destacado dentro da obrigação EFD e CMSPI Ele substituiu a forma de emissão anterior, que era manual, do livro de registro de controle da produção e do estoque da forma manual para a forma digital O livro, ele é existente desde 1970, onde a sua obrigatoriedade passou a ser exigida a partir do momento que ele foi atualizado para a forma digital, para o Bloco K e o mesmo ele está sendo destacado, os blocos dentro da FD e CMSPI Aí a partir deste momento a gente passou até a questão da obrigatoriedade da entrega do livro de registro de controle da produção e do estoque enfim, o Bloco K atualizado O modelo dele atualmente é o modelo P3 Ele se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos Eu vou entrar em detalhes após os próximos slides aí Qual o objetivo do Bloco K? Quando a gente fala de objetivo para as empresas aí, vai estar facilitando a demonstração dos dados referente ao processo produtivo E já para o Fisco, com a inclusão aí do livro registro de controle da produção e do estoque dentro da FD e CMSPI Os mesmos eles terão aí a possibilidade de realizar aí o cruzamento dos saldos apurados eletronicamente dentro da FD com os informados pela indústria Então aí nós temos, acaba tendo dois objetivos Um, perante a empresa, adequação da sua linha de produção, das perdas E para o Fisco, o objetivo maior é o cruzamento das informações Do que é informado dentro da FD com a linha de produção Ele vai ter essa possibilidade de realizar diversos cruzamentos de informações Quem está obrigado à entrega do Bloco K? Indústrias equiparado à indústria e os atacadistas Dando sequência, quais são as informações aí que devem ser apresentadas no Bloco K? Então eu vou ter lá, a gente listou aqui, são seis opções Seis opções não, são seis situações em que a empresa deve apresentar dentro do Bloco K Sendo a primeira, quantidade produzida internamente na empresa Quantidade produzidas por terceiros Quantidade de materiais consumidos na produção interna Quantidade de materiais consumidos por terceiros A posição aí do estoque de cada um dos produtos finais Semi-acabados em matérias-primas Tanto de posse da empresa como de terceiros E por último nós temos aí a lista de materiais Que é a B.O.F. Material Que é a B.O.M. Em que são incluídas aí as perdas de todos os produtos produzidos Internamente e por terceiros Quando a gente acaba entrando aí nessa questão da parte do processo de perda Da lista, nós acabamos aí falando também sobre o registro 0-210 Registro este em que a sua obrigatoriedade Ela passou a ficar a critério de cada UF Então aí, até nos eventos anteriores São Paulo, assim como Santa Catarina Eles dispensaram a obrigatoriedade da entrega do bloco do registro 0-210 Então aí essas empresas As empresas que fazem Que entregam a sua obrigação FD e CMS-PI Perante esse estado Aí não tem a questão de Entregar o registro 0-210 Porque ele ficou a critério da UF Pessoal, aqui dando sequência Nós temos aí quais são os impactos e benefícios Nas empresas Deixa eu voltar aqui Nós temos aí os cinco casos aí Que a gente acabou listando Que são, acaba sendo os principais Que seria a primeira parte aí Do impacto que a empresa vai ter Mas acaba sendo também um investimento Investimento em tecnologia da informação Ela vai ter que sistematizar e padronizar o processo produtivo Modernizar o setor industrial e fabril Treinar e capacitar funcionários na nova fase de globalização Unificar todos os departamentos Essa última parte em termos de unificar todos os departamentos É de fato você trabalhar Com a união de todos os departamentos Como compras, departamento fiscal No chão da fábrica A parte da ficha técnica Os itens produzidos O cuidado que a fábrica vai ter Nos itens produzidos Nos insumos consumidos Os apontamentos que a produção Que a linha de produção tem Os cuidados nas sobras Perdas, sucadas Ela vai ter que ter todo um investimento Para ter todo esse trabalho De cuidado Para estar demonstrando Da maneira correta Para o bloco K E para isso ela vai ter que ter Um investimento em tecnologia da informação Não só investimento Mas também como unificar todos os departamentos Porque aí a gente acaba entrando Em uma mudança de paradigma De automatização Dos processos E que é realizada em conjunto Então por isso que a parte De unificar todos os departamentos É bem importante Assim como Por exemplo Departamento de compras Com o departamento fiscal Departamento de compras Com a compra Da determinada mercadoria Enfim É unir de fato Todos os departamentos Aqui nessa primeira parte A gente conclui Essa parte conceitual Sobre o que é o bloco K Quais são Quais são as telas Quais são A questão da obrigatoriedade E concluindo essa parte Diferente dos demais blocos Esse daí não é direcionado A valores financeiros Então o bloco K Ele não é direcionado A valores financeiros Ou seja As cifras não interessam O fisco O que é pedido No preenchimento São quantidades usadas E itens Saldos iniciais E finais Enfim É a movimentação De estoque De insumos Então tudo isso É o que o fisco quer Ele não trabalha Com questão de cifras Tá Bom agora Nós daremos sequência Aí A parte dos prazos Tá Quando a gente entra Nessa parte Dos prazos Aí Acabar sendo a situação Aí também Muito importante Então aí Falando referente Aí a parte Da entrega mensal Então aí O que eu mencionei No começo Da parte conceitual Lá O bloco K Ele é uma obrigação Que deve ser entregue Dentro da FD E CMSPI E a E é uma Entrega mensal Né Diferente aí do bloco H Que é o registro de inventário Em que é Que é feita a entrega Uma vez ao ano O bloco K Ele é mensal E quanto a data Ela fica a critério Aí de cada UF Com relação Às penalidades Nós temos aí A não entrega Da FD E CMSPI No prazo Estabelecido Para o fisco Poderá acarretar Em multas Superiores a 5% Do total Das operações Efetuadas Dentro do período De apuração Então O bloco K É qual a penalidade Aí para quem Entregar o bloco K Fora do prazo O bloco K Ele é pertencente A escrituração fiscal Digital E FD E CMSPI Então portanto Não temos aí Uma entrega Fora do prazo Para o bloco K Mas em relação A obrigação Com um todo Que é FD E CMSPI E neste caso Na esfera federal Esta multa Está sujeita A 500 reais Por mês Na entrega Fora do prazo Então aí A gente trabalha Com a entrega Fora do prazo Dentro Como o bloco K Ele está dentro Da FD E CMSPI Então é a questão Da não entrega Da FD E CMSPI Que acaba Tendo a questão Aí das penalidades Tá Então aí Por exemplo Então qual a penalidade Para o bloco K No caso de omitir As informações Ou mesmo apresentá-las De forma incompleta Então no caso Do Fisco Federal Aí Dele encontrar Inconsistências Ele Você vai ter Essa questão Da penalidade Né Então Não é só a questão Da falta Da entrega Das informações Da FD E CMSPI Mas também O cuidado Que tem que se tomar Com o tipo de informação Que você vai mencionar Dentro do bloco K Por isso que tem que ter O cuidado aí E investir Em termos de Por isso que a gente Colocou lá Em termos de Unificar o departamento Para que a empresa Não venha a ter Esses tipos de problema Quanto a penalidades Por inconsistências Ou Ou registros Incompletos Enfim Essas são as questões Aí Contra a entrega mensal E as penalidades Agora a gente Acaba entrando aqui No escopo Nos prazos Com base No escopo Reduzido Tá Então Eu só estou falando Da entrega Do K200 E do K280 Então lá Partindo desde Janeiro de 2017 Em que A questão Da Em que ocorreu A primeira entrega Do bloco K Para as empresas Voltadas aí A fabricantes De bebidas E produtos derivados Do fumo Em que O fato gerador Foi dezembro De 2016 E a entrega Ela ocorreu Em janeiro De 2017 Então teve essa Particularidade E para estas empresas Elas tiveram A entrega Do escopo Reduzido Do K200 E K280 Dando sequência Já passou A entrar As divisões De KINAI Das empresas De 10 A 32 Só que Com o faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais Então Para estes Quinais De 10 A 32 Com o faturamento Superior A 300 Milhões De reais Entrou aí A questão Da obrigatoriedade Do bloco K Só que Para a Entrega Do K200 E K280 E dando sequência A única exceção Que teve Perante ao ano De 2017 Em que Teve a escrituração Completa Foi as empresas Do regime A doaneiro Especial De entreposto Industrial Sobre controle Informatizado Enfim São indústrias Do segmento Recofe Em que teve Essa questão Da obrigatoriedade Completa Eles tiveram Não só a entrega Do K200 E K280 Mas como Todos os registros Pertencentes Ao bloco K Neste ano Então aí teve A escrituração Completa Dando sequência Referente aos prazos De escopo reduzido Do K200 E K280 Nós temos aí Janeiro de 2018 Estabelecimentos industriais Classificados Nas divisões Também De 10 A 32 Só que com Outro critério De faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais Um detalhe Pessoal Quando a gente Coloca lá Janeiro De 2018 A obrigatoriedade Ela passa a ser Exigida a partir Desta data Em que A empresa Ela vai trabalhar Com o fato gerador Deste período E a entrega Das informações Perante ao bloco K Vai ser para Fevereiro De 2018 Então você tem O fato gerador Janeiro De 2018 Entrega Fevereiro De 2018 A obrigatoriedade A partir de janeiro Então dando sequência Já com faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais Das divisões De 10 A 32 Teve também A entrega Do K200 E K280 Depois Janeiro De 2019 Nós tivemos Agora Para janeiro De 2019 Os estabelecimentos Classificados Nas divisões De 10 A 32 Só que Com faturamento Inferior Ao de 78 Milhões De reais Nós teremos A entrega Do escopo Reduzido Do K200 E K280 Então voltando Aqui agora Para janeiro De 2019 Empresas Com Classificadas Nas divisões De 10 A 32 Então 25 É o meu KINAI Faz parte 10 A 32 Você tem Um faturamento Inferior Ao de 78 Milhões De reais Então você Já tem A obrigatoriedade De entregar O bloco K Em janeiro De 2019 Da forma Reduzida K200 E K280 Desculpa Reduzido Também Janeiro De 2019 Dando sequência Depois Depois eu vou Passar Para vocês As micro Empresas E empresas De pequeno Porte Elas Devem Entregar Também O bloco K Para janeiro De 2019 Tá Eu vou Estar Demonstrando Uma Solução De consulta Que a Receita Federal Ela soltou Isso A gente Não tem Informação Perante O ajuste SINF Mas Empresas Do ramo ME E EPP Elas tem já A questão Da obrigatoriedade Da entrega Do bloco K De forma Reduzida A partir De janeiro De 2019 Dando sequência Também Para os Atacadistas Classificados Nos grupos 462 A 469 Da KINAI Estarão Obrigados A escriturar Os saldos De estoques Nos registros K200 E K280 Então Esses dois Grupos De empresa Terão Já A obrigatoriedade Para o próximo Mês Para o próximo Ano A entrega Do K200 E K280 Tá Atacadistas Classificados Neste grupo Terão Que realizar A entrega Agora Escrituração Completa Tá Então Aí a gente Já entra Na escrituração Completa Para janeiro De 2019 Também Só que O que o governo Ele fez O que o fisco Ele determinou Para um grupo Específico De Kinais 11 12 E nos grupos 291 292 E 293 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais Então Estão Obrigados A escrituração Completa Nós Podemos ver Que por exemplo Empresas do grupo 11 12 Classificadas Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais Terão a entrega Do bloco K Então Aqui Lá em janeiro De 2017 As empresas Classificadas Lá no grupo Por exemplo 11 12 Como coloquei No slide Com a escrituração Completa Ela já vinha Com obrigatoriedade Do bloco K Só que Com o bloco K De forma Reduzida E agora Atualmente Nós temos Classificados Nessas divisões Específicas A escrituração Já completa Então A empresa Em que Ela seja Do KINAI 11 12 291 292 Ou 293 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais Ela terá A questão Da obrigatoriedade Do bloco K Para janeiro De 2019 Em que a escrituração Será completa Janeiro De 2020 Aí também Tá pessoal Aqui Janeiro De 2020 21 Já também Com o mesmo Faturamento Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais E nas divisões Específicas De 27 E 30 Ela já vai ter A obrigatoriedade Do bloco K 27 E 30 Janeiro De 2019 Ela tá Nesse grupo Não Então ela tem Para janeiro De 2019 Ela vai entregar Ainda Somente o K200 E K280 Janeiro De 2020 Este grupo De divisão Aqui Ele já passa A ter a escrituração Completa Fevereiro De 2021 A mesma coisa Acontece aqui Nas divisões 23 294 E 295 Ela vai ter A obrigatoriedade Do bloco K Completa Até o momento Perante A janeiro De 2019 E assim E assim Como 2020 Ela vai ter A obrigatoriedade Somente Do K200 E K280 E depois Perante Esta data Ela já passa A ter a entrega Completa Do bloco K Dando sequência Pessoal Também escrituração Completa Nós temos Estabelecimentos Industriais Classificados Nas divisões Que vai 10 13 14 15 Pode ver Que o 11 Ele já está Para janeiro De 2019 Então janeiro De 2022 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais Vai ter A entrega Completa Da escrituração Completa Do bloco K Seguindo Nas divisões De 10 A 32 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais Ela está Sem previsão De escalonamento Para a escrituração Completa E o que Aqui teríamos E temos Na verdade A definir É Para os grupos Atacadistas Que vão De 462 A 469 A escrituração Completa Ela está Sem previsão De escalonamento Ela está Sem previsão De escalonamento Assim como Para esse grupo Também Está sem previsão De escalonamento Só que Ela já tem As suas entregas Em janeiro De 2019 Então Grupos 462 A 469 Que são As empresas Do ramo Atacadistas Ela já tem Que realizar A entrega Do bloco K Para janeiro De 2019 Tá Ela já tem Que realizar Para janeiro De 2019 Pessoal Bom É É o que eu tinha comentado Com vocês Essa questão Do ajuste Cine F Versus A solução De consulta O que ele coloca Lá Que ele Prevê Primeiro O escalonamento Para obrigatoriedade Ele prevê Futuro escalonamento Para obrigatoriedade Da escrituração Completa Ou seja Desses caras Aqui Do 462 A 469 E também Do 10 A 32 Ele vai ter Ele não tem A previsão De escalonamento Sem a data Para a previsão Completa Para todos os demais Estabelecimentos Industriais Incluídos Ou fabricantes De bebidas Equiparados Mesmo os Pertencentes A ME E a ZPP Isso trabalhando O pessoal Com a escrituração Completa Ele estabelece Entretanto Que para os fatos Ocorridos A partir de 1º De janeiro De 2019 Todos estes Estabelecimentos Industriais Equiparados E os estabelecimentos Atacadistas Classificados Nos grupos 462 A 469 Da KINAI Estarão Obrigados A escriturar Os saldos De estoques Dos registros K200 E K280 Até então Essa informação Ela não tinha Ela não foi atualizada Perante o ajuste Cinef Mas temos Essa solução De consulta Número 168 Da COSIT Aqui 26 de setembro De 2018 E que temos Essas informações Então aí Vale um ponto Realmente de atenção Para as empresas IME EPP E referente Aos atacadistas Classificados Nestes grupos Em que terão A obrigatoriedade Do bloco K Para janeiro De 2019 Aqui Agora a gente Conclui Essa parte Do Dos Prazos E as questões Da entrega De forma Completa Ou O escopo Reduzido Perante o bloco K E dar E damos sequência Também A um outro Fato muito Importante Que é o Cadastro Correto Do tipo De item Que deve Ser Que deve Ser feito Pela empresa De forma Correta Porque o Cadastro Do tipo De item Ele está Atrelado A geração De um Determinado Registro Do bloco K Então aqui A gente Colocou Como 00 Mercadoria Para revenda Ele está Como itens Que deverão Ser escriturados No registro K200 Todos esses Que estão Em azul Assim como Com seus Determinados Códigos 00 01 Matéria Prima 02 Embalagem Produto Acabado Subproduto Produto Em processo Outros Insumos São Códigos Específicos Do tipo De item E que deverão Estar atrelados A um determinado Registro Do bloco K Então esses Caras aqui Que nós temos Ele estará Atrelado Por exemplo Ao K200 Aqueles que não Fazem parte Do bloco K E que não Serão gerados Perante O O O Arquivo Material de uso De consumo Ativo Mobilizado Serviços E outros A classificação Equivocada Dos itens Por parte Do contribuinte Ela pode Estar acarretando Penalidades De acordo Com as Regras Estabelecidas Pela Administração Tributária Então é por isso Da importância De você estar Classificando Correto O tipo De item E também A forma De você Classificar Acaba A forma De você Classificar Incorretamente Ela acaba Tendo aí Problemas Na sua Na sua Na sua Geração Então Por exemplo Uma empresa Em que A gente Eu sempre Passo Esse Tipo De exemplo Então Uma empresa Em que Ela comprou Material Para revenda Só que Ela colocou Material Ela colocou Como produto Acabado Ou produto Em processo Só que Esses Dois Casos São Fazem Parte Da minha Produção A gente A fábrica Entende Como Uma Particularidade Dela Um produto Em processo Ou um produto Acabado E aí você Colocando Mencionando Esse tipo De código De item Incorretamente Você acaba Tendo Você acaba Tendo Incorretamente A geração Por exemplo Do 0-210 Do K-235 Ou do K-255 Enfim Você acaba Tendo Esse erro Sendo que O intuito Da empresa Era somente Comprar Aquele Material Para Revenda Só que Com a Classificação Incorreta Entende-se Que Aquele Material Seria Da linha De Produção E não É Então Por isso Que a gente Acabou Colocando O tipo De item Que deve Ser Demonstrado No Registro Zero Do tipo De item Demonstrado No bloco K Em que O tipo De item Faz parte Do 0-200 Mas Ele é Um código Importante Para a geração Do determinado Registro Do bloco K Então A classificação Atribuída Ao tipo De item Está Diretamente Relacionado Aos Registros Do bloco K Já O registro 0-200 Ele tem Por objetivo Informar Mercadorias Serviços Produtos Ou quaisquer Outros Itens Concernentes As transações Fiscais E aos movimentos De estoques Em processos Produtivos Bem como Os insumos Então Aí tem Essa particularidade E por isso Que a gente Acabou mencionando Pessoal Dando sequência Aqui nós temos Todos os registros Perante o bloco K O layout Do bloco K Que vai Do K 001 Até o K 990 Os que sofreram Alterações Como K220 K270 Assim como K291 Os novos K290 Até o K302 Que são os Novos Registros Então Aí foram Registros Do layout Do bloco K Ele sofreu Alterações Desde janeiro De 2017 Até 2019 Com a entrega Desses novos Registros Então Para aquela Empresa Para aquela Empresa Em que terá A questão Da escrituração Completa Ela terá Que trabalhar Com todos Estes Registros Do bloco K Inclusive Estes novos Aqui O K290 Até o K302 Tá Bom pessoal Aqui Nós temos Nós temos No portal Do cliente Dúvidas Perante A legislação Que vocês Podem Estar Acessando Você vai Estar Clicando Lá No atendimento Online Pesquisando Pela Legislação E assim E assim Você vai Estar Procurando As informações Perante O bloco K Enfim Tem uma série De obrigações Que você pode Estar tirando Uma determinada Dúvida E isso Você faz Dentro Lá Do portal Do cliente Assim como Também São feitas As inscrições Para os eventos Responde Então Você tem as inscrições Você coloca Como responde E vai lá Está aparecendo Na base De conhecimento Você coloca Lá E você vai Ter a informação Referente Ao período Determinado Período Quais são Os eventos Que vocês Terão Disponíveis Para que vocês Façam a inscrição Bloco K E social E FD Reinf Tá Depois nós Temos No portal TDN Todo o material Aqui Mencionado Todo esse material Que eu Apresentei Assim como Da linha De produto Referente A geração Do bloco K Vai estar Sendo disponibilizado Lá Todo Todo esse evento É realizado A gravação Assim como O vídeo Também E todo o material Salvo em PDF Também Pessoal E aqui Também Nós temos Os próximos eventos TOTORS Referente ao período De 2012 Das linhas Referente ao bloco K E é isso Pessoal Eu agradeço A todos Mais uma vez Eu estarei Pronto para Responder As perguntas Podem Perguntar Qualquer dúvida E agradeço A todos E agora Daremos Sequência Ao evento Perante A linha A linha Está passando Está passando Nessa Primeira parte Como a gente Perdeu As imagens Ficou travada Não se preocupem Que o slide Será disponibilizado Na sequência Para que ninguém Fique sem Aquele conteúdo Dando continuidade Dando continuidade Então Agora falando Um pouquinho Da parte De produção Eu sou Ricardo Peixoto Atuo no segmento De manufatura Com o PCP Do Proteus E Vim conversar Com vocês Hoje Sobre os Novos blocos Relacionados A produção E aí Num segundo Momento O pessoal De materiais Também vai Comentar Sobre os Blocos Que correspondem Ao módulo Deles Então O que nós vamos Conversar aqui Inicialmente São esses Nove blocos Que são Separados Em grandes grupos Primeiro O K230 O K230 É aquele Que nós Já tínhamos Anteriormente Ele não teve Não é um bloco Novo Mas ele Corresponde aos Itens Produzidos Então Toda e qualquer Produção Simples Ele vai Constar No K230 O K290 Que é um bloco Novo Agora Ele trata Da produção Conjunta Ou O coproduto Então vamos Entrar em detalhes Sobre esse K290 Na sequência O K260 Que seriam As ordens De reparo E por fim Um Um breve Um breve Início No bloco O K270 Porque O K270 É relacionado Com as correções E ele afeta Tanto a produção Quanto os materiais Então vamos Nos ater aqui Nas informações De produção Nesse primeiro momento Ok Sobre esses blocos Todos eles Têm uma documentação Já bem detalhada Disponível No TDN Da TOTUS Ok Vocês podem procurar No TDN Como documento De referência No entanto Ele estará aqui Também nesse link No material Que a gente vai Disponibilizar Para vocês Então vamos dar início Conversar um pouquinho Sobre o O K230 O K230 É aquela produção Simples Que nós já Já existia No SPED fiscal Só que ele sofreu Algumas alterações Nós vamos citar Na sequência Para cada Cada bloco Eu vou trazer Uma pequena estrutura Para que a gente Consiga tomar Como exemplo E entender Melhor Como será A impressão Então Para o bloco K230 Trouxe aqui Uma estrutura De uma mesa Composta De tampo Pé E prego Então no K230 Ele vai listar Os itens produzidos Contando aqui Date de início E fim Código da ordem De produção Produto E a quantidade Então nesse nosso exemplo Ele vai listar Apenas o item mesa O produto mesa Ok No K235 Ele vai listar Todos os insumos Aqui com a data de consumo Qual produto Que ele fez Esse consumo Quantidade E o insumo substituído Caso exista Então seguindo o nosso exemplo Ele vai listar O tampo O pé E o prego Aqui cabe A primeira observação A primeira mudança Que nós desenvolvemos Em cima dos blocos Com relação ao insumo Substituído Como é que ele passa A funcionar Foi criado Um campo novo Chamado produto original Esse produto original Ele está na tabela CD4 De empenhos Então eu sempre vou citar Aqui o nome das tabelas Para aqueles clientes Que já tem as suas Customizações Estejam a par De um pouquinho De uma informação Um pouquinho mais técnica Então na tabela De empenhos SD4 Nós criamos Um campo novo Chamado produto original Aqui nesse print Ele é um print Do mata 381 Alterando de empenhos E Aqui nós podemos Observar Como seria O empenho De uma ordem de produção Para aquela mesa Que eu exemplifiquei Interiormente Para aquela mesa Eu teria que fazer O empenho Do pé Dos pregos E do tampo Só que por algum motivo Eu fiz a alteração Do meu item prego Então meu produto original Era o prego E eu substituí ele Por um prego alternativo Então nesse campo novo Chamado produto original Sempre vai constar O meu produto Que constava na estrutura Essa informação Ela sempre será preenchida Automaticamente pelo sistema Caso o próprio sistema Faça essa substituição De forma automática Ou manualmente Também esse campo Estará aberto Para que o cliente Faça qualquer alteração Que julgar necessário Então esse campo É o que vai Trazer a informação Para os nossos blocos Com relação A Esse insumo Substituído Ok Insumo substituído Não é só no K230 Ele consta em outros blocos Também Todos vão respeitar Essa regra E esse Pensando agora Em produção Em PCP Esse campo novo Ele vai ter efeito No Mata 650 Que é a abertura De ordens de produção No Mata 381 Que é o ajuste de empenhos E o Mata 712 Que é o MRP Então todas essas telas Vão considerar Também Esse campo E essas são as alterações Do K230 Agora vamos entrar No K290 Que é o bloco novo Eu trouxe aqui Um exemplo De um coproduto Uma estrutura Que gera Uma devolução Para estoque É um exemplo Da gasolina A gasolina É um produto Que gera Vários coprodutos Na sua produção Mas de maneira Simplificada Eu trouxe aqui Só um exemplo Uma parte Da estrutura Da gasolina Para a gente Conseguir Exemplificar A situação Aqui do bloco K290 Então nesse exemplo Nós vamos Ter o produto Final gasolina Composto pelo Petróleo Ele vai consumir O petróleo Do estoque E vai dar Entrada no estoque Do querosene Então o querosene É o nosso coproduto Ele está na estrutura Com quantidade negativa Como é que Uma ordem de produção Um apontamento Como é que a gente Sabe que ele vai Para o bloco K290 E não para a produção Simples Lá no K230 Com base nos Desempenhos Então essa é uma Informação importante Não é necessariamente Porque a minha gasolina Tem uma estrutura Com quantidade Negativa Para o K290 Mas sim Se o empenho Estiver com uma Quantidade negativa Então basicamente O sistema vai varrer Todos os empenhos Daquela ordem de produção Se existir Alguma quantidade Negativa Ele vai Listar No K290 E a estrutura No K290 Ele passa Um cabeçalho Da ordem de produção Data de início e fim E o código Da ordem de produção No K290 Vai listar Os itens Que eu efetivamente Produzi Então ele lista Produto e quantidade Nesse nosso exemplo Seria a gasolina Que é o meu PA Da ordem de produção E o querosene Que é aquilo que eu dei Entrada como coproduto Então ele também lista Junto com a gasolina No K291 E no K292 É aquilo que eu consumi Também produto e quantidade E nesse caso Nesse nosso exemplo Ele consumiu apenas O petróleo Ok Então esse é o bloco K290 De produção Conjunta Seguindo Vamos para o K260 Esse K260 Esse K260 vale Uma atenção especial Aqui É sobre as ordens De retrabalho Esse é um conceito Que até então O produto não tinha E nós oficializamos Uma forma de trabalho Com ordens de produção Para retrabalhar Os produtos E é importante Que se siga Essa metodologia Para que o bloco K Faça a impressão Corretamente Vamos entender Como isso funciona Trouxe aqui Um exemplo De um produto Acabado Liquidificador Esse liquidificador Eu já tenho ele No meu estoque Ele já foi produzido Em outras ordens De produção Mas por algum motivo Eu quero retrabalhá-lo Eu vou fazer Nesse meu exemplo Aqui Eu vou fazer A troca Do motor Vou trocar Aqui eu tenho Dois modelos de motor Modelo X E modelo Y E eu vou fazer A troca Desse motor Coloquei os dois Na estrutura O modelo X É aquele que eu vou Consumir Quantidade positiva Modelo Y Aqui eu vou devolver Para o estoque Quantidade negativa Mas percebam Que eu coloquei Também Na estrutura No meu empenho Um produto novo Aqui Chamado Liquidificador Retrabalho Esse produto novo É que é O pulo do gato Por assim dizer Ele é necessário Vai ser um cadastro Novo De um novo produto Que vai funcionar Como um produto Fantasma Para o bloco K Ele não é um produto Fantasma Na produção Mas para o bloco K Será como um produto Fantasma Mas no próximo slide Vamos entender Como isso funciona Um pouquinho aqui Sobre o layout Do bloco Então Sempre No Mata 650 Quando for aberta A ordem de produção Para retrabalhar Algum produto Eu preciso Que o tipo Da ordem de produção Seja retrabalho Lá no 650 Na abertura de ordens De produção Eu tenho lá O tipo da ordem Atualmente ele é interna Ou externa Passará a existir Um terceiro Item Nesse combo box Que seria o item Uma ordem Para retrabalho Sempre a ordem de produção Já na sua criação Como uma ordem de retrabalho No K260 Ele vai listar O item Que será reparado Ou seja Nesse nosso exemplo Só o liquidificador E o produto acabado No K265 Ele vai listar As mercadorias Que eu vou consumir Ou retornar Para o estoque Nesse caso No nosso exemplo Seria o motor Modelo X E o motor Modelo Y Respectivamente No entanto A gente pode observar Que E nem no 260 E nem no 265 Foi listado O meu liquidificador Retrabalho Porque lembrem Ele vai funcionar Como um produto Fantasma Para o bloco K Ok Ele não será listado Em nenhum dos dois blocos K260 Como que eu vou Criar Esse liquidificador Retrabalho Ele é um produto Comum Ele será cadastrado No Mata 010 Manutenção de produtos Com produto normal E eu farei O vínculo dele Com o meu item Principal Que é o liquidificador Na própria tela Do Mata 010 Olhando o nosso print Aqui Abaixo Passará a ter um campo novo Na parte Complemento de produto PCP Produto original Esse campo Quando eu for fazer O cadastro do meu liquidificador Retrabalho Eu vou informar aqui Que o produto original dele É liquidificador Então nesse momento Eu fiz o link Dos meus produtos Eu preparei Os meus produtos Para o retrabalho Agora Eu vou preparar O meu estoque Imaginem Nesse nosso exemplo A situação hipotética Em que eu tenha 100 unidades Do meu produto Principal Liquidificador E eu acabei De fazer a criação Do meu produto Retrabalho Que eu chamei De liquidificador Retrabalho Eu acabei de criá-lo E ele está com saldo 0 E agora Eu tenho a necessidade De retrabalhar 10 unidades Do meu Liquidificador Qual é o próximo passo Para eu preparar O meu estoque Inicialmente É fazer a transferência De saldo Via mata 261 Eu vou transferir As 10 unidades Do meu produto Liquidificador Para o meu produto Liquidificador Retrabalho Então eu passo A ter o meu estoque Com 90 unidades Do meu produto principal E aquilo que eu vou Retrabalhar O meu liquidificador Retrabalho Com a quantidade 10 Que é a minha necessidade Então agora eu preparei O meu estoque Para efetivamente Começar a ordem de produção Vou então No mata 650 Que é a manutenção De ordens de produção Vou iniciar Vou criar uma ordem de produção Para que eu possa fazer Esse retrabalho Eu vou criar O meu item Da ordem de produção É o meu item principal Liquidificador Vou criar Quantidade 10 Que é a minha necessidade De retrabalho E sempre lembrar Que o tipo Da ordem É retrabalho Quando a tela De empenhos For aberta É preciso lembrar Que eu preciso Adicionar manualmente O meu liquidificador Retrabalho Como o empenho Dessa ordem de produção Aí na quantidade Innecessária Respeitando a medida Seria 10 também Ok Então eu criei Uma ordem de produção Para o meu liquidificador Consumir O meu item Retrabalho E faço Apontamento de produção Quando eu fizer Esse apontamento De produção Ele vai consumir Meu item Retrabalho E vai dar Entrada No meu produto PA Então eu voltarei A ter Essa situação inicial Com 100 unidades Do meu liquidificador Porém agora Já com a manutenção Ali concluída O retrabalho concluído Ok Então esse é um novo processo Talvez muitos Dos clientes Hoje já Utilizassem Desse fluxo Embora Não fosse Formalizado No Proteus Mas muitos Já devem utilizar Desse fluxo Para ter Algum tipo De controle Em ordens De retrabalho Nesse caso Agora nós estamos Oficializando Dessa forma Qual a variação Que nós poderíamos Ter nesse cenário Aqui percebam Que eu fiz A transferência De saldo Antes de fazer A ordem de produção Eu tenho a liberdade Também de fazer A ordem de produção Primeiro E na sequência Transferir o saldo Nessa segunda hipótese Eu teria que abrir Uma ordem de produção Para o meu Liquidificador Retrabalho E consumir Colocar um empenho Manual No meu item Principal Que é o liquidificador E após o apontamento Aí sim eu faria Uma nova transferência No sentido contrário Retirando o saldo Do liquidificador Retrabalho Colocando o saldo Para o liquidificador Ok Então esse é um ponto Que sofreu bastante Alteração No PCP Para que a gente pudesse Extrair as informações Para o K260 E por fim O bloco K270 Que são as correções O bloco De correções Aqui destacado Em azul São os blocos De produção Que são afetados Pelo bloco De correções Do 270 E basicamente O cuidado Que nós temos Que ter Aqui para As correções Com relação São os registros Do processo Do processo Produtivo Por exemplo Se eu fiz um apontamento De 10 unidades No mês passado Enviei O bloco K E nesse mês Eu fiz algum tipo De estorno Então eu preciso Informar ao fisco Através do bloco K270 Que aquela quantidade Não é mais A mesma Eu fiz um estorno E aquela minha ordem De produção Vai ter um débito Ali na quantidade Para o bloco K270 Poder ser calculado Nós criamos Um campo novo Na tabela SD3 De movimentação Então novamente Citando Os campos Para aqueles clientes Mais técnicos O campo É o D3 Per BLK Que seria O período Do bloco K E esse campo Ele recebe Uma marca Para cada movimento Que for de fato Gerado e enviado Ao fisco Nós Ele receberá Essa marca Para que no mês Seguinte Eu possa fazer O cálculo Das correções Observação Importante Nós temos Duas formas De geração De informações Do bloco K A primeira É o fonte SPED fiscal Onde efetivamente Será gerado O documento A ser enviado Ao fisco Aquele TXT E um relatório O MATR241 Que é o relatório De conferência Do bloco K Qual é a diferença Entre eles? Se eu gerar O SPED fiscal Eu vou Ter A marca No campo D3 Per BLK Ou seja Eu vou entender Que esse registro Foi enviado Ao fisco Se eu estiver Fazendo algum Tipo de teste Simulação Ou algo Que eu não vá Efetivamente Enviar o arquivo Para o fisco Utiliza-se O relatório MATR241 Que Ele não Fará nenhuma Marca Nos registros De movimentação Então Com o relatório Nós podemos Teste Sem nenhum Risco De afetar O bloco K 270 A partir do Momento Que eu Executar O SPED fiscal Considera-se Que esse Arquivo Que foi gerado Foi de fato Enviado ao fisco Se eu gerar De novo O SPED fiscal Para o mesmo mês Não tem problema Contanto Que eu envie Esse arquivo Gerado Para o fisco Ok? Essa é uma informação De extrema importância Para o K 270 E esses são Os blocos De produção Acho que vamos Parar Para responder Algumas dúvidas Que vocês tiverem Ou não Alguma dúvida Pessoal? Não? Não vamos tocar Qualquer dúvida No final Nós retornamos Aqui para os blocos De produção E seguimos Com as respostas Então Vamos passar Agora para Os blocos De materiais Bom dia Pessoal Meu nome é Reinaldo Eu faço parte Do time Que cuida Do motor de estoque Vou estar Dando prosseguimento Aos outros Registros Novos Referente Ao bloco Do bloco K Bom Como apresentaram A cada bloco Como também Faxe que a gente Está publicando Conforme vão surgindo As dúvidas As dúvidas Então Então Basicamente Nesse documento Vou estar Falando sobre O K250 255 300 300 300 300 300 2 Como no K230 É relativo A produção O K250 Também é relativo A produção Só que porém Feito por terceiros Então Segue a mesma estrutura Da mesma estrutura De uma ordem de produção Então Vocês podem ver aqui Na documentação Tem todo um Fluxo Desse processo Onde Tem que fazer o produto Criar a sua estrutura Criar as ordens de produção Fazer a entrada Fazer a emissão Do documento de saída Do produto Que vai ser Produzido no terceiro O retorno dele Temos um detalhamento Também sobre a documentação E todo o O fluxo Envolvido nisso Para que Um exemplo didático Para que possa estar Sendo reproduzido Então Todo o cadastramento Em relativo Ao local de estoque Os produtos Envolvidos A questão Da estrutura Os saídos iniciais Os tipos De movimentos Que vão ter que ser Inclusos Os tipos de textos Que precisam ser Cadastradas A forma da ordem De produção Esse é um ponto Importante Como anteriormente Apresentado Pelo Ricardo Peixoto Tem a questão Do campo De tipo De produção É importantíssimo Para O K250 A ordem de produção Ela ser classificada Como do tipo Externo Assim vai ser possível A identificação Na hora Do momento Da geração Do bloco K250 Então Cadastramento De um fornecedor Condições de pagamento A geração Do pedido De venda A geração Do pedido Do documento De saída A forma Como Dar a entrada Do retorno Desse produto Via documento De entrada Consequentemente E com O novo layout Do 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 K250 Foram criados O K300 301 e 302 Então Todo O que tinha De produção Conjunta De terceiros Dentro do 250 Ele sai E vai para o 300 301 e 302 Então 301 e 302 É Similar ao que foi Apresentado Do 290 É A versão Da produção Conjunta Só que Com industrialização Feita por Terceiros Então Praticamente O fluxo É o mesmo Apresentado 250 Só com a questão Da característica Na montagem Da estrutura De você ter A estrutura Negativa Então Você tem Um item Dentro da estrutura Do produto A qual Ele é negativa Mas você passa Pelo mesmo Processo Você tem a questão De configuração Dos parâmetros Tá A questão Destacada aqui Da questão Do parâmetro Da estrutura Negativa Certo Local de estoque Produtos Que vão estar Fazendo parte Dessa estrutura A questão Da estrutura Em si Certo Os saldos Iniciais Para esses produtos Os tipos De movimentação Os tipos De tês Tá Lembrando Novamente Como Como por 250 Por 300 Também Na geração Dessa ordem De produção É importante Não esquecer De colocar O tipo De produto Como externo Para poder Estar A geração Estar podendo Identificar A questão Do registro Do 300 Então aqui Tem toda uma Documentação Um detalhe Didático Também Passo a passo Mostrando Todo o processo De como Está gerando As informações Você tem A questão Do 300 Você tem Detalhamento Técnico Referente Ao 301 Que são Os itens Produzidos Então a estrutura Que o ICF Pede Certo E as rotinas Envolvidas E também Da 302 Que são Os itens Consumidos Também Com Seu detalhe No layout Tudo mais Complementando As informações Que o Ricardo Apresentou Anteriormente Prevalece Da mesma Forma A questão Do campo 3D Per BLK Então se gerar Pelo SPED Ele vai ser Preenchido E se gerar Pelo relatório MATR241 Ele não vai ser Gerado Lembrando que Todas essas Todas as informações Apresentadas Elas só vão Ser apresentadas Só vão aparecer Tanto no SPED Fiscal Como no MATR241 Se forem Movimentos Referentes A janeiro De 2019 Caso vocês Tentem emitir Mesmo com Todo pacote Atualizado Com O MATR241 Ou com o SPED Fiscal Referente ao ano De dois Movimentos Que ocorreram No ano De 2018 Esses registros 290 290 Seus filhos K300 Seus filhos Eles não vão ser Apresentados Continua Vai estar Se mantendo No layout Que já Existe Onde K230 Tem a produção Normal e a conjunta E o K250 Tem a produção Normal e a conjunta Em cima disso Também Tem outras informações Também Para a parte técnica Quem tem Precisa saber De informações A gente tem um link Chamado informações técnicas Para o bloco K Onde a gente publicou Todos os campos Parâmetros E Tabelas Índices Envolvidos Nessa Nesse bloco K Então todos Vão ser criados Ou ser criados As tabelas E campos Que Estão fazendo Tudo parte Desse processo Então Detalhes técnicos Sobre estrutura Adicionar de dados A gente está Disponibilizando Também aqui Quem está Com garantia Estendida Tem Que está na versão 11 Tudo mais também A gente tem uma outra Documentação aqui também Para estar dando Todo um apoio Para estar Conseguindo fazer A aplicação E atualização Do ambiente Tá bom Com isso Lembrando Como havia Informado anteriormente A gente tem Um Tem um Caminho aqui Onde a gente No caso Exemplo Que eu Demarquei Na 12.1.17 A gente vai estar Sempre Que houver Atualizações Referente ao bloco K A gente vai estar Sempre disponibilizando Um pacote Através Dessa página Aqui do bloco K Tanto da versão 12.1.17 Como de anteriormente Para quem tiver Com garantia Estendida Estendida Na versão 11 A gente também Vai estar Disponibilizando Aqui Como vocês podem ver Aqui Está até reforçado A questão Que eu comentei Com vocês Sobre A questão Da geração Das informações Se quiser Inclusive Também tem Um FAQ Para Com alguns Detalhes a mais Sobre ocorrência Referente Ao que Está entrando Nesses pacotes Novamente Reforçando A gente A gente Dos quadros Abaixo Onde A gente Mostra As melhorias Que estão Sendo Realizadas Inclusive As manutenções Que estão Sendo Realizadas Então A gente Tem a data Do pacote E consequentemente Também os itens Que estão Entrando Na liberação Desse pacote Tá bom Em relação A parte De estoque Que eu tinha Que apresentar Para vocês Era isso A partir desse momento A gente Vai estar Liberando Para Estarem Fazendo As perguntas Tudo mais Aí E É isso Pessoal Desde Já Agradeço A participação De todos Temos Uma pergunta Do Fábio Em relação A Desculpa Do Fábio Fulanda Que faz a seguinte Questão Mas a resposta Não foi clara Então não precisamos Aplicar A atualização Exemplo 18 Do ano 16 Atualização 12 1 17 Bloco K TTP 12 Não Fábio Na verdade Precisa sim Para que você Possa utilizar O bloco K Com as movimentações Que gere Os registros Novos Com a movimentação De 2019 É necessária A aplicação Do Do pacote Mais recente Tá Não necessariamente A questão Do PDDistre Tá O PDDistre Conforme Se houver necessidade Houver Algum Ajuste De dicionário Vai estar sendo Publicado No campo De Naquele quadro De manutenção Então a gente vai Estar Informando Que houve uma alteração No dicionário De dados De algum determinado Campo A qual vai Haver a necessidade De aplicação Do PDDistre Espero ter respondido A sua dúvida O Fabio fez uma outra Pergunta Da seguinte forma Então tem que aplicar E rodar o PDDistre Em todas as anteriores E da última 13 do 12 Também Correto Não Fabio Não existe essa necessidade Tá Se você aplicou em 16 Se o pacote 16 do 11 Não Desculpa Do dia 16 Do mês 11 Você aplicou O PDDistre Executou O PDDistre Não tem necessidade De estar rodando No pacote Do dia 13 Do 12 Esse pacote Ele vai ser sempre Um pacote completo Então a gente sempre Vai estar mandando Um patch Com todos os Fontes envolvidos Vai estar enviando O pacote Do PDDistre O pacote Do dicionário Incremental Sempre junto Por isso Conforme eu Comentei anteriormente Ele vai estar sendo A gente vai estar Informando Lá no quadro Onde tem as manutenções Se vai haver Essa necessidade Ou não Justamente Para que você Não tenha que Aplicar Repetitivamente A questão Do pacote Incremental Do PDDistre Ok Pessoal É É o Leandro Como Na apresentação Da parte conceitual Acabou não aparecendo As telas Eu vou Estar passando Até uma Questão Do Altair Também Referente A parte Da entrega Para 2019 Tá Então aqui Nós temos Aqui o prazo Descopo Reduzido Para o K200 E K280 Então lá Para janeiro De 2019 Deixa eu Passar a próxima Tela Aqui Eu tenho Lá Eu já tenho A obrigatoriedade Deste ano Que é para as Empresas De 10 a 32 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais A entrega Ela é Reduzida Tá Para janeiro De 2019 Demais Estabelecimentos Industriais Classificados De janeiro De 2019 K200 E K280 Para janeiro De 2019 Para as Empresas Atacadistas Classificados Nos grupos 462 A 469 Estarão Obrigados A escriturar Para os saldos De estoque Nos registros K200 E K280 Também Aí depois Nós temos Na sequência Já a escrituração Completa Escrituração Completa Para já Específico Os Quinais Específicos Que são 11 12 291 292 E 293 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 300 Milhões De reais A questão Da obrigatoriedade Do bloco K Ela é exigida Já na forma Completa Então a entrega De todos os registros Perante o bloco K Para janeiro De 2019 Depois O que temos A definir Com o faturamento Anual Ou igual Superior A 78 Milhões De reais Ela está Sem previsão Para a escrituração Completa Neste grupo De divisão Aqui Então ou seja Essas empresas Aqui a questão Da obrigatoriedade Dela permanece A entrega Para 2019 Do K200 E K280 Quanto a escrituração Completa Está sem previsão De escalonamento Assim como Os grupos Atacadistas 462 a 469 Com a escrituração Completa Agora Os mesmos Eles já devem Realizar a entrega Do bloco K Do K200 E K280 Agora para janeiro De 2019 Então tem Essa questão Do cuidado O ajuste Cine F A gente até Colocou Essa situação Referente A uma solução De consulta Que saiu Em 26 de setembro Em que determina As empresas Optantes Pelo Simples As microempresas E as empresas Optantes Pelo Simples Assim como Os grupos Atacadistas Elas devem Já realizar A entrega Do bloco K200 E K280 Essa alteração Aqui De acordo Com essa Solução De consulta Se a gente Olhar Para o ajuste Cine F Ele não tem Essa informação Então eles Precisam atualizar Mas já devemos Considerar A solução De consulta Como Essa 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 Obrigatoriedade Para os Atacadistas E para as Empresas Optantes Do Simples Também ME e EPP Então é Escopo reduzido Do K200 E K280 Pessoal Pergunta Do Alan Tem um produto Que envio Em um tipo De embalagem Ora em outro Tipo Mas o produto É o mesmo Tem que criar Duas estruturas Alan A orientação Do físico É que sim Deveriam existir Duas estruturas Diferentes Até cabe Aqui uma Observação Com relação A mudanças As alterações Na estrutura Seja Por alternativos Opcionais Enfim Como eu comentei anteriormente A orientação É que cada variação Tenha a sua estrutura Com código de produto final Diferente Essa é a orientação Do físico Mas nós sabemos Que é difícil Trabalhar dessa forma O físico Ele permite Que exista Alguma variação Na estrutura Mas ele não diz Qual o percentual De variação Então é difícil A gente Subentender Essa informação Posso mudar 50% Da minha estrutura Por exemplo Não sabemos Essa informação É Não é Não é Exata A orientação Deles É que sejam Estruturas Diferentes Sim Geri Fez uma pergunta Aqui Meu produto É importado Já vem montado Mas somos equiparados A indústria Como podemos proceder Com essa informação Dentro do bloco K Geri Você tem Uma estrutura Você faz Algum tipo de beneficiamento Nesse produto Ou não Eu acho que Essa é a pergunta Se você Não beneficia Não cria ordens De produção Para esse produto Que vem pronto Você não teria Nem um processo Produtivo Então nenhum Dos casos De produção Seriam listados Apenas aqueles Relacionados a estoque Ou entradas e saídas Ali Geri Sobre o seu comentário Aqui Que ele só é embalado Aqui no Brasil Você teria Então um processo Produtivo Imagino que você Tenha uma embalagem Ou um produto Um produto final Embalado Com um código E ele tenha Na sua estrutura Que consumir Esse produto importado Que você recebe E mais a embalagem Dele Então nesse caso Você teria Um processo Produtivo De ordens De produção Então você vai Utilizar um 230 Para listar A sua produção Eventualmente um 270 Se você fizer Algum estorno Ali O 290 É difícil Porque Dificilmente você teria Um coproduto Ali E Da mesma forma Um 260 Eu acho difícil Eu creio que No seu caso Seguindo esse Módulo que você está Descrevendo Seria 230 E 270 Eventualmente Alain Bom dia Então Referente a sua questão Para as empresas Equiparadas A indústria São obrigadas A entrega Ao escopo Reduzido A partir de janeiro Empresas Equiparadas A indústria Indústrias Atacadistas Obrigatoriedade Do bloco Exigida Agora Precisa Ver Qual que é O quinaio Da sua empresa Para Identificar Onde que ela Entra lá Referente ao escopo Reduzido Ou se ela Já tem Alguma questão Com a questão Do faturamento Se ela Entra Em alguma Questão Da divisão De 10 A 32 Por exemplo Com faturamento Anual Igual Superior A 78 Milhões De reais Precisa Identificar Qual que é O seu Quinaio Caso seja Por exemplo Um quinaio De 10 A 32 Com faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais A entrega Dele é K200 E K280 Agora Caso seja Uma empresa Que tenha Um quinaio Específico Por exemplo 11 Aí a obrigatoriedade Dele é para Janeiro de 2019 Também Só que com Fatoramento Superior A 300 Milhões De reais Ela já tem Escrituração Completa Do bloco K Então Essa sua Empresa Esse grupo De que nasceu Ela tem A questão Da obrigatoriedade Para Janeiro De 2019 Só que Com escopo Reduzido K200 E K280 Ok Pergunta Da Cristiane Não ficou Muito claro A parte Da marca Onde você Comentou Do relatório MTR 241 E o SPED Fiscal Aqui Cristiane Basicamente Todos os Registros De movimentação Eles São armazenados Naquela tabela SD3 Então Partindo Dessa tabela De movimentação É que são gerados Registros Exportados Para o bloco Cada registro Que nós Considerarmos Que nós fizermos A leitura Para enviar Para o arquivo Do bloco Nós vamos Colocar essa Marca Nesse campo Porém Essa marca Ela só será Feita Pelo programa SPED Fiscal Porque nós Entendemos Que o SPED Fiscal É aquele Oficial Que vai Gerar o Arquivo Que será De fato Enviado Para o Fisco Ou seja Entendemos Que essa Informação De fato Será Enviada Para o Fisco O relatório O MATR241 Ele é Para teste E conferência Então não há Necessidade dele Fazer essa Marca Então Essa é a Diferença O SPED Fiscal Ele vai Marcar Todos os Registros De movimentação Que foram Lidos Para gerar Aquele Arquivo Já o MATR241 Não vai Fazer essa Marca Não sei se ficou Claro A questão Ou se a sua Dúvida É em outro Ponto Cristiane Comentou Aqui Então Então Eu posso Gerar o Arquivo SPED Fiscal Mais de Uma vez Que não Terá Problema Não tem Problema Cristiane Dentro Do mesmo Período Por exemplo Se eu estou Gerando agora Dezembro Mês 12 Eu posso Gerar Quantas Vezes Foram Necessárias O Importante É que A última Vez Que eu Gerar Para o mês 12 Eu preciso Enviar Esse arquivo Para o Fisco Eventualmente Se lá em Fevereiro Do ano Que vem Eu gerar O mês 12 De novo Por algum Motivo Eu preciso Enviar Esse mês 12 Novamente Para o Fisco Sempre que Eu gerar A partir do momento Que eu enviei Para o Fisco Um arquivo De um mês De um período Qualquer alteração Nesse período Eu preciso Reenviar O arquivo Enquanto Eu não Fizer O primeiro Envio Agora De Dezembro Por exemplo Posso Usar O SPED Fiscal Sem Problema Porque No final Ele sempre Vai recalcular Essa marca Desde que Esteja No mesmo Período Então Basicamente O que Tem que Ter em Mente É o Seguinte A Última Vez Que Eu Enviar Um Arquivo De 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 Dezembro Para o Fisco Toda Vez Que eu Gerar Um Arquivo Atualizado Do SPED Aqui mais um comentário Então Do Geri Mais uma dúvida Se meu produto Já Vem montado E somente O etiqueto Aqui Nesse caso Geri Você deve Da mesma forma Você deve ter Um processo Produtivo Aí Aí a dúvida Não sei se você tem Um código Eu imagino que você tem Um código De produto Final Que já Já conste Essa etiqueta E que você Faça uma ordem De produção Para fazer A colocação Dessa etiqueta Então Nesse caso Teria a movimentação Do consumo Da etiqueta E eventualmente A troca Do código Do produto Durante o processo Produtivo Ali Aí com relação A segunda parte Da sua pergunta Aqui Da entrega Dos blocos Dependeria Da sua empresa Se você Precisaria Enviar O 230 E o 270 Ou não Se você tiver Um processo Produtivo Ele vai Ele vai fazer Geração Do arquivo Aí com relação A obrigatoriedade Na entrega Aí eu acho Que o Leandro Pode nos apoiar Aí Hoje é Referente A questão Do Do É o que o pessoal Da equipe Da linha de produto Acabou de falar Tá Se você tem Se você Se o seu KINAI Ele entra Na questão Da obrigatoriedade Por exemplo Para Janeiro De 2019 Em que Sua empresa É com Faturamento Anual Igual Ou superior A 78 Milhões De reais Ou inferior A 78 Milhões De reais Você tem A obrigatoriedade Da entrega Somente Do K200 E K280 Só que aí Você tem Que ter Essa particularidade Do conceito Que a partir Do momento Que você Tiver A entrega Completa Dos registros Aí já vai mudar Então você Não vai ter Só o K200 E K280 Você vai ter Um K230 Por exemplo Tá E a questão Já vai ser Mais abrangente No momento É só K200 E 280 Desde que O seu KINAI Ele esteja Dentro Do Do exigido Lá Perante o escopo Reduzido Tá Dúvida Também Do Francisco Sim Francisco Se você Tem uma Empresa Em que O seu Fatoramento Seja Igual A 5 Milhões Por exemplo De reais Empresas O que O Fisco Determina Empresas Com faturamento Inferior A de 78 Milhões De reais Elas Já tem A obrigatoriedade Do bloco K K200 E K280 Atualmente Nós já Temos Micro Empresas Empresas De pequeno Port Também Com a Obrigatoriedade Do bloco K Reduzido K200 E K280 Assim como os Atacadistas Também Então sim Tem a Obrigatoriedade Do bloco K A entrega Da forma Reduzida Sobre a Dúvida Da Cristiane Eu acho Que Seria Melhor Você Abrir Um Ticket Para Esclarecer Esse Ponto Para Entender Melhor A tua Situação Ali E Dar Um Retorno Mais Formal Para Você Até Para Ter Base Aí O Pessoal Também Até Comentar Essa Questão Da Cristiane Também E Está Solicitando Até A Mesma Posição Está Realizando A Abertura De Chamado Porque Quando Envolve Essa Parte De Compra Em Que Não É Destacado Na Nota Fiscal Uma Quantidade De Peças Precisa Ver Qual Que É Um Cuidado Nessa Particularidade De Você Comprando Materiais Seja Para Industrialização Enfim Para Revenda E Não É Destacado No Documento Fiscal Como Fica Perante Essa Situação Então Cristiane Se Você Realizar Se Puder Realizar A 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 Eles Não Contam As Peças Então Sempre Temos Esse Problema Mas Agradeço A Atenção Tá Bom Realmente Cristiane É É Uma Situação Que Acaba Sendo Uma Importação Tem Que Ter Toda Uma Análise Um Cuidado Respondendo Da Melhor Forma Possível A A A A A Solicita Por Favor Que Você Realize A A A A A A A A A Pessoal Agradeço A Todos Pela Participação A Gente Chegou Ao Final Do Evento Tenham Todos Um Bom Dia Obrigado